No episódio anterior da série Comunidade IP, você pôde conhecer o compromisso da empresa com as futuras gerações. E no programa de hoje, continuaremos a mostrar a postura social da IP. Comunidade IP, cuidando bem da nossa gente. Visando colaborar com o desenvolvimento e reforçando sua preocupação em relação à segurança da comunidade, vamos conhecer de perto os órgãos que a IP apoia. A Polícia Militar Ambiental tem como objetivo o cuidado com a natureza e a IP compartilha da mesma postura. Atualmente, hoje, a maior preocupação da Polícia Militar Ambiental é a preservação do meio ambiente, orientar o cidadão para que ele não cometa nenhum crime ou infração ambiental. Então, hoje, a preocupação mesmo da Polícia Militar é atuar na prevenção através da educação ambiental. Esse momento de trazer alguns esclarecimentos sobre as tratativas ambientais para a sociedade, através da imprensa. Então, a gente vislumbra que a prevenção é o melhor momento hoje da Polícia Militar Ambiental. A IP, essa empresa situada aqui na região de Amparo, nós temos um bom relacionamento, ela é uma grande parceira da Polícia Militar Ambiental. São várias situações em que ela nos apoia. E, em outro momento também, essa parceria com a Polícia Militar Ambiental, no sentido de nos apoiar com material didático para a educação ambiental. A empresa tem esse compromisso com as tratativas ambientais. Já teve outras parcerias que ela nos forneceu cartilha para a educação ambiental, material para ser apresentado em escolas. Então, eu só tenho a falar que nós temos um bom relacionamento, ela é uma grande parceira da Polícia Militar e também é sabedora que ela é preocupada com as questões ambientais. Sem falar que qualquer iniciativa que ocorre na empresa lá, que vai haver alguma ação antrópica com o meio ambiente, eles nos procuram pedindo auxílio e vice-versa também. E tem situações que a gente precisa de um apoio de logística dele com a empresa e as portas estão abertas. Então, eu considero uma grande parceira, sim, nas tratativas ambientais, nessa preocupação aí de preservação do meio ambiente. O tiro de guerra oferece instrução e disciplina a nossos jovens. Tudo tem o início com o slogan do Exército Brasileiro, que é o braço forte, mão amiga. Braço forte voltado para as instituições militares, toda a ação operacional do militar. E a mão amiga, que é esse apoio à população brasileira e, inclusive, no exterior também. E são diversas ações sociais, campanhas do óleo no combate contra a dengue, doações de sangue e campanhas diversas. Tudo com o intuito e o foco no apoio à população. A IP está em consonância justamente com o slogan do Exército Brasileiro, que é o braço forte, mão amiga. E aqui em Amparo, essa parceria, ela teve o início este ano e, fruto desta parceria, conseguimos arrecadar 1.300 latas de óleo e 700 quilos de alimentos, que foram entregues às cinco entidades do município. Pretendemos, portanto, estamos entusiasmados para o ano de 2013 a continuar nesta campanha, até para que um número maior de entidades venham a ser beneficiadas. Outro órgão que desenvolve um trabalho muito importante junto à população é a Polícia Civil. A Polícia Civil, no município de Amparo, atua na investigação criminal. Ou seja, o trabalho da polícia é a apuração dos crimes depois de acontecidos. E no combate aos diversos tipos de delitos, desde a simples lesão corporal, ao tráfico interpecente, furtos, roubos, roubos de veículos, entre outros crimes. A parceria com a IP, ela vem de longa data. Desde que cheguei em Amparo em 1993, a empresa já faz mensalmente a doação de produtos de limpeza para a cadeia pública do município. Ela sempre doou produtos de limpeza para que possa manter o ambiente limpo e agradável não só para os presos, como também para os visitantes. Foi através de doação da IP que nós conseguimos a construção de um berçário no prédio. porque a mãe, no caso a presa gestante, depois de dar à luz a criança, ela tem o direito, pela legislação vigente, seis meses para permanecer com a criança. Então não tem como ela ficar com essa criança dentro da cadeia, junto com as demais presas. Então foi construído um berçário, uma coisa simples, pequena, mas tem as acomodações tanto para as mães quanto para as crianças nascidas. Outro fato que é bom a gente lembrar é que a IP, isso não é de agora, também é de muitos anos. Sempre houve parceria com a Polícia Civil no sentido de auxiliar, muitas vezes na manutenção de viaturas policiais, como concertos, eventuais reparos que sejam necessários. É uma parceria que vem dando certo há muitos anos e a gente espera que continue dando certo por mais anos e anos que tem pela frente. A Polícia Militar também é um órgão que trabalha com o intuito de garantir a segurança da população. A Polícia Militar de Amparo é incumbida de realizar o policiamento ostensivo, preventivo. Eu sou comandante da companhia, responsável por seis municípios, mas aqui Amparo fica a sede da companhia e ela tem a incumbência de fazer o policiamento ostensivo e preventivo através de viaturas de rádio e patrulha, ronda escolar e também nós temos a função proerde também aqui na cidade de Amparo, em torno de duas mil crianças. São dois períodos, no primeiro semestre a gente forma aí uma média de mil, mil e duzentas crianças e o restante aí no segundo semestre. E nós temos aí uma parceria com a IP, né, que é uma grande empresa, uma empresa séria, responsável, que muitos nos têm ajudado, né, em épocas anteriores já ajudou na manutenção e pintura do prédio e atualmente ajuda a gente aqui, colabora muito aí com a questão do proerde, né, dando aí o material didático, né, as camisetas aí para que a gente consiga fazer esse trabalho. É uma parceria muito boa e de muitos anos já com a IP. O proerde é um programa educacional de resistência às drogas, que consiste em uma ação conjunta entre policiais militares, escolas e famílias. O objetivo é ajudar estudantes a reconhecer influências diárias que contribuem com o uso de drogas e prática de violência, desenvolvendo assim habilidades para resisti-las. A Guarda Civil Municipal de Amparo, além de proteger a população, realiza vários trabalhos sociais e de conscientização. O trabalho da Guarda Municipal de Amparo é atender bem a população, né, a Guarda de Amparo foi criada em 1969, né, a gente está há 43 anos atuando na cidade, a gente tem o trabalho preventivo, né, e o trabalho comunitário que a gente realiza na cidade. O preventivo é o patrulhamento, né, das viaturas na cidade e o trabalho comunitário é o trabalho feito nas escolas, o trabalho da minicidade, o patrulhamento de bicicleta no parque linear e a base móvel. A IP é parceira no trabalho com a defesa civil, né, a gente teve as enchentes no bairro da Areia Branca, em Arcadas, que eles mandaram, né, caminhões, pessoal para estar ajudando na enchente, né, produtos de limpeza também para o pessoal de Arcadas que sofreu com a enchente lá. E já também colaborou anteriormente no passado com a reforma de viaturas também aqui na Guarda Civil Municipal de Amparo. Outro exemplo de apoio aconteceu na época de intensas chuvas, quando as enchentes trouxeram problemas graves à população do distrito de Arcadas. A enchente aconteceu em Arcadas. Nós estamos aqui em um dos locais afetados por essa enchente, que ocorreu de maneira repentina, pegando todos os moradores aqui da parte baixa do bairro Jarnim Mandeirantes de maneira desprevenida. Foi questão aí de uma hora, o nível do rio subiu, e onde essa rua aqui ficou totalmente alagada. e não teve tempo praticamente nem da gente levantar o que seria necessário aí para a gente poder salvar alguma coisa. Nessa rua aqui, todo mundo perdeu praticamente tudo. E as pessoas preocupadas em não mais tirar os móveis de dentro das casas, e sim as próprias pessoas, que tinham pessoas de idade, muitas crianças nas casas, os animais de estimação. Nós conseguimos aí, com a ajuda de muitas pessoas, fazer esse trabalho e ajudar ao próximo de maneira, vamos dizer, voluntária, amiga, um momento de união. Imediatamente nós recebemos aqui a visita do pessoal da IP, que se solidarizou com os moradores, chamou para eles a responsabilidade de poder ajudar, e foi um gesto, uma atitude muito bonita por parte da empresa IP, que chegou aqui com colchões, com alimentos, produtos de limpeza, disponibilizou caminhões pipa para fazer a limpeza, a lavagem da rua, das casas, inclusive mão de obra que nós presenciamos, funcionários da empresa que ajudaram, e foi uma coisa muito bonita, muito útil. O povo aqui de Arcados é muito grato por essa solidariedade, por essa ajuda que a empresa IP proporcionou nesse momento tão difícil. A IP teve todos os momentos aqui dando assistência, com mantimento, com água sanitária, enfim, deu toda a sustentação aí. O Corpo de Bombeiros, admirado e respeitado por todos, segue a finalidade de ajudar sempre. Na sede da cidade de Amparo, não poderia ser diferente. No município de Amparo, a gente conta com essa unidade aqui, ele atende o município de Amparo, o município de Pedreira, e acaba apoiando outras regiões, como Serra Negra e Lindóia, no que for preciso. Aqui nós estamos estruturados para atender ocorrências de incêndio, salvamento e resgate. Contamos hoje com efetivo de aproximadamente 31 homens. Desde o início da fundação do Bombeiro em Amparo, a empresa Química Amparo IP tem feito parceria com a gente. Ela funciona da seguinte forma. Nós, do Corpo de Bombeiros, às vezes necessitamos de algum tipo de equipamento ou coisa do tipo. E essa empresa sempre esteve de portas abertas para poder ajudar não só o Corpo de Bombeiros, mas ajudar também a sociedade através da doação desses equipamentos, da equipagem de viaturas. E não só disso também. Eles têm uma brigada muito bem preparada e, por vezes, atuam com a gente em alguns sinistros, até como ocorreu num simulado que a gente fez no final do ano passado, no qual eles participaram e participaram muito bem, sempre apoiando o Corpo de Bombeiros. Outro projeto em parceria com a IP é o Bombeiro Mirim. É um projeto de responsabilidade social que envolve a empresa privada IP e o Corpo de Bombeiros, no qual é trabalhado a educação e a cidadania com as crianças, de forma a prevenir não só acidentes, mas também informar o cidadão que amanhã está aí no futuro atuando na nossa sociedade. A IP se envolve com a comunidade e busca estar em parceria com entidades que cuidem de sua gente. Segurança é coisa séria para a IP e isso é compromisso social, é fazer parte da comunidade, da nossa gente. Hoje conhecemos um pouco mais o cuidado da IP com a nossa gente, que é a razão de existir da empresa. Na próxima semana, aqui no Comunidade IP, vamos falar da qualidade IP que norteia o dia a dia dos processos e da fabricação dos produtos da empresa. Obrigada.